Oi galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar como desenhar o gamba do incrível mundo de gamba passo a passo Vou começar a desenhar no gamba Primeiro eu faço aqui o olhinho dele Uma bola Agora eu vou continuar a desenhar Primeiro eu faço aqui o narizinho dele Primeiro eu faço aqui o nariz E essa parte aqui Agora eu vou para o outro olho dele Agora aqui eu vou fazer Deixa eu fazer lá com a sobrancelha dele Sobrancelha dele aqui Pronto Agora aqui a outra sobrancelha dele Agora aqui eu faço a cabecinha dele Agora aqui eu vou fazer O que eu quero Para o que eu vou fazer agora Essa partinha da cabeça dele Então eu vou fazer aqui Puxo aqui Puxo aqui Puxo um pouquinho Puxo muito para baixo aqui Puxo um pouquinho aqui E pronto Agora aqui eu vou fazer os bigodinhos dele Um bigodinho aqui Um bigodinho aqui Puxo aqui Puxo aqui Agora aqui eu vou fazer as orelhinhas dele Um bigodinho aqui E aqui a outra Agora aqui eu vou fazer o corpinho dele E pegar o braço dele Puxo aqui Puxo aqui Assim Puxo para cá Assim Puxo aqui Continuo desenhando Aqui eu desenho aqui Um bigodinho Um bigodinho Estadinhos. Vou pegar essa coisa aqui. Aqui, pronto. Vou pegar o meu casco pra neder. E a perna puxa aqui, e eu faço assim. E o outro pezão dele, e por ultima aqui a cauda dele, e pronto, já ficou meu campo. Agora a cabeça dele é de azul, as orelhinhas, a cauda dele, o braço, as nucas e os pés dele azul. Agora aqui, essa parte dele, aqui, aqui, e pronto, assim é marrom. E a camisadeira aqui, e essa parte aqui é a cor de pele, agora aqui é a calçadeira de preto, e o nariz inteiro é laranja, e assim ficou meu gumball. E esse foi o vídeo de hoje, galera, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Tchau!